Rapaziada, ó. Passando aqui na Dutra. Dutra não, linha vermelha. Sai da Dutra, linha vermelha. Passei aqui, mano, ó. Vem voltando aqui, ó. Só pra você ver, mano. Olha aqui. Rapaz, passei, vi aqui, voltei pra pegar, ó. Deu ruim, deu ruim. Ah, foi, ficou mais um. Brasil, é assim que funciona, filho. Ó, já foi mais um. Mas como eu já fiz o exercício, ó. Foi, foi, foi. O que aconteceu nesse? Sei não aí, ó. Vai, Zut. É bem.